E aí Flaco, rolo o beco Passa mais gaita na roleta rua Essa mesma relação A jacara descansando Hoje ela caixa me olhava lá Tendo de moda, olha pra minha baby Olha ela já de moda Sentindo eu não pareço tração Ela confunde o seu tempo de moda Essa bitch tá parecendo um fã Ela tá transmitida de fã Depois de me feitiçar com a buceta Botei dentro da minha boca Essa bitch ela tá louca de bala Pode avistar essa bitch no cavar Ela quer ser no bolso do jeve E ver se ela fica bem aposentada Ela quer ser no bolso do jeve E essa bela se quer que eu ia entrar Ela quer ser no gato 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 Ela quer ser no gato